eu vou tomar banho e vou aproveitar para falar sobre o glitter que todas as meninas estão me perguntando como eu fiz. Primeiro, o primeiro que eu fiz foi o misturismo. Eu peguei um PM, qualquer pigmento, qualquer pigmento de sombra, glitter, óleo, vários, vários. Enfim, usei, ele está na válvula, vou demonstrar vocês aqui. Eu vou aproveitar para passar agora, quando ele seca, ele vai ficar, ele fica tipo isso, a cor da pele, tá vendo? Ele vai sumindo depois desse aqui. Só que eu fiz um outro, do carnaval que eu fui em Conceição da Bar, que eu fiquei parecendo um Robocop do lado, que eu sou o que também. Vou passar ele aqui no meu ombro, para vocês terem noção do que eu estou falando. Esse, esse aqui, é o que eu fiz para o carnaval, tá vendo? Se vocês conseguem ver, eu fiz para o carnaval. Só que ele mancha, entendeu? Se for o branco, tem que ter cuidado, por causa da pele. Eu fiz com hidratante normal. O hidratante, o outro que eu fiz, foi com hidratante normal. Eu vou usar esse nível, porque eu não achei, eu acho que eu esqueci, no brusão, quando a gente veio embora. Ou com alguém, que eu não lembro, onde foi. Mas eu usei um hidratante normal, tá? Eu estou usando esse nível aqui, mas eu usei o morange. Estou usando esse nível, mas eu usei o morange. Bom, eu simplesmente passei, e cara, eu não vim com o glitter, vou usar o pincel. Eu não sei pincel, eu usei, não. Eu não vim com o glitter, e apenas passei, não, tá? Eu peguei realmente o glitter, é assim, hein? A minha câmera fez o favor de acabar o espaço, né? Mas vamos lá. Eu fiz isso aqui. Então, olha a diferença. Meninas, depois que isso seca, você não tem noção. Eu vim te preparando, olha a diferença, disso aqui, para isso aqui. Ó. Dá pra eu, eu te copar bem. Ó. Ó. Você vai passar a mão. Não sabe. Lógico que você encontra, depois vai ficar só a purpurina, né? Não tem jeito, mas... Eu super indico. Vou te mostrar aqui. Isso tem uma luz melhor pra vocês verem. Vou procurar uma luz melhor pra vocês. Olha isso. Ó. Olha aí essa diferença. Se eu soubesse eu ir pro carnaval assim. Babado, né? Está? Até a próxima dica. Tchau.